É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja Estamos chegando aqui no programa Sertão em Festa Com mais uma live, daquela mais apaixonada A nossa live de todos os domingos, a partir do meio dia E o programa hoje está bonito demais Nossa rapaz, você nem imagina Nós vamos trazer aqui dois cantores solo, mas de tirar o chapéu Eu vou começar cantando para vocês, vou cantar uma modinha Enquanto eles aquecem as turbinas ali Porque agora mesmo vocês vão ver a moda boa aqui no Sertão em Festa Deixa eu chegar aí, Dieguinho Era na alta madrugada, eu sozinho na calçada Esperando ela chegar A gente marcou ali, não podia desistir Precisava encontrar Ela chegou de repente, muito alegre e sorridente Recorrendo me abraçar E entre abraços e beijos, aumentou o nosso desejo Me convidou pra entrar Eu entrei em sua casa Foi grande a minha emoção E no fogo da paixão Nós amamos sem parar Quando o índia era dia Precisava ir embora Mas sempre na mesma hora A vontade de ficar Era na alta madrugada, eu sozinho na calçada Esperando ela chegar A gente marcou ali, não podia desistir Precisava encontrar Ela chegou de repente, muito alegre e sorridente Recorrendo me abraçar E entre abraços e beijos, aumentou o nosso desejo Me convidou pra entrar Eu entrei em sua casa Foi grande a minha emoção E no fogo da paixão Pois amamos sem parar Quando o índia era dia Precisava ir embora Mas sempre na mesma hora A vontade de ficar Quando o índia era dia Precisava ir embora Mas sempre na mesma hora A vontade de ficar A vontade de ficar É isso aí moçada E o programa Certo em Festa Continua bonito Continua apaixonado Vamos trazer pela primeira vez Aqui no Certo em Festa É o que veio lá do Paraná Cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no Certo em Festa O Hélito Manesco Deixa cair Dieguinho Ela caiu fora E eu fiquei aqui Perdi Perdi as contas de tantos tombos Que eu já caí Sei que errar é humano Perdi as contas de tantos tombos Existir é burrice Tá me prejudicando Quero sair dessa crise Isso não é amor Amor não machuca a gente Cê fingiu ser uma pessoa boa E o tempo me mostrou O que em mente Isso não é amor Amor não deixa carente O meu coração Você arrumou E eu sei que quem bate não sente Cê vai ver o que perdeu lá na frente É, quem bate não sente Mas quem apanha não esquece não Ela caiu fora E eu fiquei aqui Perdi as contas de tantos tombos Que eu já caí Sei que errar é humano Mas persistir é burrice Tá me prejudicando Quero sair dessa crise Isso não é amor Amor não machuca a gente Cê fingiu ser uma pessoa boa E o tempo me mostrou Quem mente Isso não é amor Amor não deixa carente O meu coração Você arrumou E eu sei que quem bate não sente Isso não é amor Amor não machuca a gente Cê fingiu ser uma pessoa boa E o tempo me mostrou Quem mente Isso não é amor Amor não deixa carente O meu coração Você arruinou E eu sei que quem bate não sente Cê vai ver o que perdeu lá na frente E eu sei que quem bate não sente Cê vai ver o que perdeu lá na frente Eita coisa boa Meu amigo Elton Valesco Prazer em conhecê-lo pessoalmente Rapaz Tem visto muitos vídeos seus aqui na internet Você é famoso internacionalmente Prazer estar aqui com você Participando desse programa maravilhoso aqui Aqui me apresentando pela primeira vez aqui em Minas Gerais Bom demais Com Berlândia Pra toda a galera aqui No Certo em Festa Vindo lá do Paraná Pé vermelho Eu vi um vídeo seu até no blog do Marcão Marcão é nossa amiga aqui Ele já teve dupla com o irmão deles Cantava direto aqui no Certo em Festa Gravou comigo aqui no estúdio Legal Com as músicas boas pra caramba Então eu já vi seu vídeo lá Muito sucesso Parabéns A gente tava mandando um abração pro Marcão do Blog News Saiu a matéria da música Quem bate não sente lá Que ela viralizou lá na Zumba pela Europa E saiu a matéria no blog Quando eu vi o seu nome ali Eu falei Mas será que é esse cara mesmo Que vai vir aqui no Certo em Festa Bom demais Qual o seu telefone de contato Pra você vender o show Ó 43-999-85-7745 É isso aí Bom demais da conta Estamos na estrada Aquele vídeo seu que tem Quase meio milhão de seguidores Qual que é o nome da música? Quem bate não sente Essa que a gente acabou de cantar aqui agora no programa Essa que é a música Essa que é aquela que tá bombando Essa que tá nos Estados Unidos Isso Na Europa Na Itália Alemanha Na Zumba O pessoal da Zumba O ritmo do Brasil Lá com o Johnny Lucas Eles criaram uma coreografia da música Lançaram no Cruzeiro Transatlântico E a música viralizou Ela pegou Bom demais da conta A gente postando a música Curtindo e tal Foi bom demais Nossa Vamos cantar mais então? Vamos lá Aproveitar a sua vinda O que você veio tão longe? Então tem que cantar muito Tem que cantar Tem que fazer a festa nesse programa Que é bom demais Deixa cair mais um aí, Diego Tamo junto Como um cristal quebrado Que não se conserta mais E nem mesmo depois de colado Não atinge a perfeição Foi assim que eu fiquei Quando me disse Tchau Ai meu Deus Como eu posso estar vivendo Sem meu coração? Lembranças e junções E pensamentos que não passam E a máquina do tempo que não parar A cama impregnada do perfume Que você usou A última vez que a gente fez amor Sou uma alma vacante Dentro de um corpo sem o coração Sou saudade que põe a cabeça No travesseiro e não dorme Sou um preso sem grande Morrendo aos poucos nessa solidão Sou mensagens tão lindas Ligações perdidas no seu telefone De mim só o que está vivo É o meu nome A cama impregnada do perfume Que você usou A última vez que a gente fez amor Sou uma alma vacante Dentro de um corpo sem o coração Sou saudade que põe a cabeça No travesseiro e não dorme Sou um preso sem grande Morrendo aos poucos Nessa solidão Sou mensagens tão lindas Ligações perdidas no seu telefone Sou um preso sem grande Morrendo aos poucos Nessa solidão Sou mensagens tão lindas Ligações perdidas no seu telefone De mim só o que está vivo É o meu nome De mim só o que está vivo É o meu nome Eita coisa boa O programa Acerta em Festa Hoje está com uma festa bonita Hoje está apaixonado demais da conta É o programa mais bonito E mais apaixonado O Pontal do Triângulo Mineiro É o programa Acerta em Festa E hoje recebendo convidado especial O Hélito Manesco Aqui no Serra Estão em Festa Cantando bonito Hélito Parabéns Muito bom o seu trabalho A gente faz o povo dançar um pouquinho Mas faz o povo se emocionar também Com uma música É verdade Apaixonada Apaixonada Cada música que você canta Que eu estou ouvindo ali Estou vibrando Parabéns Obrigado Passa mais uma vez o telefone Contar Deixa o povo conhecer você Vamos lá 43-999-85-7745 É isso aí Bom demais da conta Você vai contratar o Hélito Manesco E vai levar também O Jeca Tatu de brinde Isso aí Olha lá O Jeca Tatu também Estamos na estrada O Jeca Tatu vai cantar aqui também Eu espero aí para vocês Dê o que é que é a minha conta Na televisão É uma lenda viva Um grande artista É sucesso Faz parte da cultura brasileira Eu acompanho ele aqui pela internet Ele manda os vídeos para mim Eu vejo pela internet Aí quando ele falou que queria vir no programa Eu falei Esse cara está brincando com a minha cara A distância dessa vai vir aqui Mas é Do Paraná tem o Erinaldo Suiane O sanfoneiro mais apaixonado do Brasil Direto Estão aqui com a gente também No Certo em Festa Eu fico muito feliz Eles moram em Cascavel Um abraço para vocês Meu amigo Erinaldo Suiano Um abração para vocês Eu quero lembrar Aos músicos de todo o Brasil De todo o mundo Você que gosta da música sertaneja Você que gosta de cantar Talvez você não venha no programa Porque é muito longe Mas você não precisa vir no programa Você grava uma música ao vivo Você entra na sua cadeira Pega a sua viola afinadinha Põe o telefone Celular Uma distância mais ou menos De um metro Na sua frente Deitado Na horizontal Não é em pé assim não É deitado Na horizontal Para sair e abrir a tela toda E manda para nós Aqui no Certo em Festa No meu zap 999-717610 Vamos colocar você aqui Em evidência No Certo em Festa Online E você vai acompanhar Na sua cidade E vai passar para os seus amigos Combinado? Então vamos mandar mais um Modão aqui com ele O meu amigo Wellington Manesco Já faz mais de mês Que a gente separou Depois daquela noite Que você confessou Ter conhecido outro cara Falou que de repente Se apaixonou Na nossa história Você pisou Acabou jogando tudo fora Resolvi então Tomar outro caminho Se é pra ficar assim Eu prefiro sozinho Bem longe de você Pra minha surpresa Você me ligou Falando de saudade Falando de amor Mas eu só quero é te esquecer Hoje você chora Querendo bater de novo Em minha porta Tentando apagar Aquilo que cê fez Mas pode implorar Não tem mais outra vez Hoje você chora Mostrando pra todos Que se arrependeu Falando sem parar Que seu amor sou eu Mas caia na real Você e eu já deu Pro nosso amor morrer Resolvi então Tomar outro caminho Se é pra ficar assim Eu prefiro sozinho Bem longe de você Pra minha surpresa Você me ligou Falando de saudade Falando de amor Mas eu só quero é te esquecer Hoje você chora Querendo bater de novo Em minha porta Tentando apagar Tentando apagar Aquilo que cê fez Mas pode implorar Não tem mais outra vez Hoje você chora Mostrando pra todos Que se arrependeu Falando sem parar Que seu amor sou eu Mas caia na real Você e eu já deu Hoje você chora Hoje você chora Hoje você chora O Elton Manesco Aqui no Sertão em Festa Dando um recado direitinho Esse é modão Você é apaixonado demais Tem razão Que é sucesso todo Esse é o cara tomar uma E chorar um pouquinho Dá vontade Coisa boa Vamos fazer o seguinte Vamos passar mais uma vez O seu telefone de contato Deixar suas considerações E aproveitar também Convidar o pessoal Para me seguir Nas redes sociais Lá no Instagram Arroba o Elton Manesco Também a página No Facebook também E se inscrever No meu canal do Youtube O Elton Manesco Tem todos os lançamentos Lá os videoclipes Das músicas Coisa boa Bastante coisa legal lá Bom demais da conta O telefone cê não passou 43-999-85-7745 Beleza Estamos aí preparados Para todo o Brasil Bom demais da conta Eu quero agradecer você Pela presença Lá do Paranazão Mil e tantos quilômetros Para vir aqui no Sertão Em Festa Cantar É motivo de grande satisfação Fico feliz Desejo a você Muito sucesso O meu amigo Jaca Tatu me convidou Eu falei Vamos embora Vamos lá Vamos agora pra lá Ainda bem sem rachar Pra ficar mais barato Estamos fazendo uma turnê Passando por São Paulo também Ele me falou Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista Nós estamos juntos Nós estamos juntos Desde 2009 Graças a Deus Começando devagarzinho Graças a Deus Hoje nós temos mais de meio milhão De seguidores Que legal Eu comecei em 2009 Também A gravar meu primeiro CD Foi ali que comecei Em 2009 Então beleza Um abraço pra você Muito sucesso Beleza Vamos deixar esse bloco O Hélito Manesco O tempo faz Mudar as coisas de lugar Mas passe o tempo que passar Um grande amor Não se desfaz Igual ao sol Nosso amor Foi como um filme que eu gravei Me ensinou tudo o que eu sei E só eu sei Quanto te amei Mas acabou Hoje eu vou Pensando a vida É como um rio Que corre sempre para o mar O outro amor vou encontrar Já não te espero mais Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É o sertão É o sertão Sertão em Festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Estamos de volta com o programa Certa em Festa Vocês viram que a nossa festa está bonita, está apaixonada Do jeitinho que a gente gosta Programa Certa em Festa, completando 25 anos de programa Agradecer aos internautas de todo o Brasil, de todo o mundo Pelo meio milhão de seguidores Vamos ver até quando que nós vamos chegar a um milhão Para ganhar outra plaquinha do Youtube Isso é bom demais da conta Eu agora vou continuar o programa Certa em Festa de Moda Em seguida eu vou trazer para vocês um caboclo Você vai tirar o chapéu para ele É um tal de Jeca Tatu Que está na internet aí Apresentador de televisão, apresentador de rádio Ele é cantor, é compositor, é sanfoneiro É o 10 Então eu vou cantar uma modinha só para encher linguiça Mas a atração principal é ele Tá bom? Deixa eu cair, Diego Minha linda sexta-feira Ainda bem que você chegou Eu estou apaixonado Doido pra fazer amor Vou cair na cafeira Essa noite eu vou beber Hoje eu só volto pra casa Quando o dia aparecer Eu levo a vida sem pertenção Posso beber da gandaia Mulherada e curtição Pra mais um tom que a fatura está fechada Vou perder o caminho que irá Descer mais uma rodada Vou beber a noite inteira Vou sorrir e vou cantar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aproveitar Hoje eu quero aproveitar E cantar E dormir Tá difícil Escolher É por isso que eu devo E não quero nem saber Eu levo a vida sem ter preocupação Posso beber da gandaia Mulherada e curtição Traz mais um tom que a fatura está fechada No cartão pra liberar Descer mais uma rodada Minha vida é desse jeito Eu nasci pra ser assim Não pretendo me casar Gosto de viver sozinho Quando chega sexta-feira Aí nada me atrapalha Não curti mais uma noite Onde tem rato de saia Eu levo a vida sem ter preocupação Posso beber da gandaia Mulherada e curtição Traz mais um tom que a fatura está fechada No cartão pra liberar Desce mais uma rodada Traz mais um tom que a fatura está fechada No cartão pra liberar Desce mais uma rodada É isso aí moçada Minha linda sexta-feira É uma composição de Arimatea e Diego Lucas Essa música é boa demais da conta Eu quero agora trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado aqui no Sertã Em festa pela primeira vez Caboclo que veio lá do Paranazão Esse caboclo é conhecido Mas dispensa comentários O nosso amigo Jeca Tatu Chega aí Jeca Tatu Minha mulher estava com desejo Querendo comer queijo Fui no mercado comprar Na minha volta Passei no bar do Tião Pus o queijo no balcão E começando a papiar Ali estava um baiano e o mineiro O gaúcho, o fandangueiro Bebendo e contando histórias Daí a pouco a gente se despediu Porém o queijo sumiu Alguém levou o queijo Será que foi o gaúcho? Eu acho que não O gaúcho gosta mesmo É de churrasco e chimalá Será que foi o baiano? Eu acho que não é O negócio do baiano É da tapar e a carajé Será que foi o mineiro? Eu não sei se é Pois o mineiro é chegado Em viola, queijo e mulher Cheguei em casa Já estava escurecendo A mulher veio correndo Me encontra no portão Tão sorridente Me abraçou, me deu um beijo Perguntou cadê o queijo Veja a minha situação Contei pra ela o que tinha acontecido Que no bar do meu amigo Ninguém sabe, ninguém viu Enquanto eu fui tomar só mais um traquinho Um safado dos perdidos Pegou o queijo e sumiu Será que foi o gaúcho? Eu acho que não O gaúcho gosta mesmo É de churrasco e chimalá Será que foi o baiano? Eu acho que não é O negócio do baiano É da tapar e a carajé Será que foi o mineiro? Eu não sei se é Pois o mineiro é chegado Pois o mineiro é chegado É de churrasco e chimalá É de churrasco e chimalá Porque aqui tem uma família Trabalhando por trás desse programa Uma produção maravilhosa A você de casa do Brasil e do mundo O nosso quebra-costeira Um abraço bem apertado E Deus lhe paga por você abrir o espaço Por ver a gente estar aqui Eu que tenho que agradecer a você, rapaz Esse caboclo aqui, ele é radialista Apresentador de TV Quais programas você tem em televisão? Eu tenho um programa de televisão TV Cric Brasil Todos os domingos às 10 horas da manhã Pelo Facebook Às 10 horas da manhã Depois às 6 horas da tarde E depois às 11 da noite E tem um programa de rádio também Que é Dois Canhão Na cidade de Londrina e Maringá No estado do Paraná Aqui é TV Cric Brasil em rede nacional E rádio é a rádio exclusiva 93.5 Para todo o Brasil E noventa e cinco Noventa e três ponto nove Também para todo o Brasil Bom demais da conta Tem que encostar nele aqui E pegar um pouquinho dessa sorte Eu quero aproveitar e mandar um abraço Para o meu parceiro de rádio Pode, fica à vontade O homem é O homem eu apelidei Eu apelidei ele O homem da milha palavra É, né? Leandro Souza Um abraço para você Grande parceiro Leandro Souza Um abraço para você A nossa rádio Ela tem uma distância bem longe É São 450 municípios Ela pega um lado do estado de São Paulo E o Paraná E sobe E vai embora Tocou lá Falou lá Opa, tem que pôr uma música nossa lá também Não, nós Ajuda a nós Tocou lá Se o material for bom, irmão Vai ser tocado E o cara vai ganhar dinheiro Isso é em todo lugar Se for bom o material O trabalho for bom Toca mesmo Mas o programa do senhor Está muito bom Graças a Deus Eu vou pedir mais uma permissão Para o senhor De um negocinho É Eu quero anunciar o nascimento De um sublime meu Fica à vontade Vamos sentar um pouquinho? Vamos Pode sentar? Vocês pegam aí Sentar Enquanto está aqui Não é porque eu sou velho Não estou com dor na perna Não, não Não estou Não tem nem 70 anos Que é isso? Então, meu irmão Teve só que A minha cunhaca E o meu neném Ah E estava com um problema Dois meses O menino não enxergava Aí ele chamou Eu lá, brabo Eu vou lá no doutor Vou levar o estilinho Vou dar uma pelotada no doutor Falei, não Por que dar pelotada no homem, meu pai? Segurou o seu filho Não, vamos lá comigo Aí fui lá Chegamos lá Ele brabo, né Eu falei Deixa que eu falo Eu tenho mais Eu tenho mais gramático Eu falo melhor do que ele, sabe Eu falo dentro do O meu português é muito bom Português é muito bom É, eu cheguei Falei, ô doutor Vê o menino Ele está com problema Meu doutor entrou lá Ficou lá um tempinho Meu irmão chama João Ah Voltou com o menino no colo Falou pronto Aí o meu irmão perguntou E o que que o menino tem? Olha O doutor falou Não tem nada Menino É um menino robusto Está bonito Está bom Mas como é que está bom E está bonito Esse menino faz dois meses Que nasceu Não abre o zóio Aí o médico respondeu para ele Quem tem de abrir o zóio O senhor Esse menino é filho de japonês Ah, aí resolveu o problema Vamos passar o telefone de contato Para você vender o seu show Outra vez também Ah Meu Deus Ó, você quer ver eu aí na sua cidade Liga para mim Ninguém for para me comprar Mas liga, olha Eu estou mandando você ligar O que negócio é O DDD O DDD é 44 Viu 999 5262 Eu tenho esse tarde de e-mail também Tem aquele Passa o e-mail também Deve o pessoal te acompanhar Instagram Youtube O tarde de Estragão Que estraga casamento Estraga tudo O e-mail meu é Jagatatu Arroba Hotmail E o tarde do Estragão Você não conhece o Estragão? Conheço o Estragão Ele morava perto de minha casa Mudou Nunca mais vi O Estragão é o seguinte Jagatatu Oficial É 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 Aquela casinha branca Quem te vê e quem te viu Hoje triste abandonada Que o mato e o cipó cobriu Seu agenor e dona Helena E a figueira do quintal Dos meus velhos companheiros Que um dia o deixei por lá Chora a viola apaixonada Chora triste Seu dono também vai chorar Diga para todos meus amigos Que em breve eu apareço por lá Cidade de sertanejo Rio Congonha e Tangará Por aí primavera Eu sempre vivi por lá A terra dos pés vermelhos Do meu lindo Paraná Eu vivo aqui tão distante Saudade me faz chorar Chora a viola apaixonada Chora triste Seu dono também vai chorar Diga para todos meus amigos Que em breve eu apareço por lá Foi ali que João Amorim Com a Caim me formou a união Depois foi embora pra longe Deixando recordação Um nasceu para o outro Assim o destino traçou Depois nasceram os filhos A prova de um grande amor Chora a viola apaixonada Chora triste Chora triste Seu dono também vai chorar Diga para todos meus amigos Que em breve eu apareço por lá Amazinho e Dona Nené Casal de bom coração Construiu sua família Primeiro nasceu João Dinho, José e Miguel Diga uma vez E já uma vez com alegria Para enfeitar a casa Nasceu a filha Maria Chora viola apaixonada Chora triste Seu dono também vai chorar Diga para todos meus amigos Que em breve eu apareço por lá Jeca Tatu Aqui no programa Acerta em Festa Mas que moda bonita hein Jeca Essa moda deu um filme Vou fazer um filme agora Na fazenda de um amigo meu Que em Lavras, Minas Gerais Já era pra fazer o ano passado Mas é que Faltou uns detalhes E tem grandes pessoas Que vai trabalhar comigo No filme sabe Beleza cara Então eu fiz essa música Para a família Murim Que por sinal Vou mandar um abraço agora Com a sua permissão Para a família Murim Lá da cidade de Olambra Das Duas Marias Onde nós passamos o dia ontem Cantando, tocando Comendo porco Opa Porco frito? Nossa Então ela é fazenda minha hein Eu queria Ah se você estivesse lá Eles fizeram um negócio lá Ela pôs uns treze compostos Dentro do tacho E foi mexendo Foi mexendo E eu ando de longe assim E eu tocando sanfone E ia mexendo aquele tacho Rapaz Que coisa mais linda do mundo Deixa eu aproveitar E oferecer essa música Que você cantou Para um grande locutor Aqui de Uberlândia Um dos melhores Dos mais conhecidos Em toda a nossa região É o meu amigo Francisco Roberto Ele gosta demais De moda raiz Eu até falei que você vinha Você estava caminhando Na praça Paris ali E eu falei que você vinha Cantar no programa Foi animar até Eu quero ver Conhecer pessoalmente Nossa cara Eu vou fazer de tudo Para mim ir lá ver A gravação do programa Mas infelizmente Estudiu um compromisso De última hora E não deu para ele comparecer Como é Francisco? Francisco Roberto Manda um abraço para ele Ô Francisco Roberto Ô mas é um prazer Falar de você E falar não só de você Como todos os apresentadores Os batalhadores Os madrugadores Que tocam as nossas canções Vocês são os nossos anjos Que são bem pouco valorizados Tinha de ser mais valorizados Um abraço para você É o Francisco Roberto Francisco Roberto Eu já vi falar dele Ah você é muito conhecido Um louco Ele tem mais de 40 anos de rádio 40 anos Eu estou muito E é raizão igual nós É raizão Ele toca outras músicas No programa dele lá Mas é obrigado Porque a produção faz E ele tem que cumprir Mas ele gosta mesmo É de moda raiz Eu sou muito feliz De ser o que sou Eu pedi para Deus Que eu queria ser Alguma coisa diferente Não queria ficar Como meus irmãos Ficaram e tal E Deus me deu a sorte A felicidade de hoje Eu estar sendo um pouquinho conhecido Eu não sou um bom artista Mas eu sou trabalhador É isso que importa Você sabe quantos quilômetros Eu rodei para vir no programa do senhor Eu faço ideia Já deu 2600 quilômetros Mas você veio fazer a turnê A turnê A turnê E vem com muito amor Não tem distância para vir Não eu fico feliz Inclusive eu quero aproveitar E agradecer O meu amigo Teodoro Sampaio Para o Marcelo Marcelão Marcelo toca direto Lá na exclusiva Opa Tá bom Eu quero menino E nem sou Ele gravou as mãos Do meu jeito Ele tá ficando bom E outro é bom Como gente Gente boa também É bom o pai A família boa O Marcelo eu conheço Só assim A gente já conversou Várias vezes Mas não tem muita intimidade não Mas eu acompanhei Ele no Face Sabe É uma moça Ele é Dona Barba Mãe dele É uma família maravilhosa O Júnior Todo mundo é bom Também lá do Paraná Que já estiveram aqui No programa Certo em Festa Diego e Eduardo Um abraço para vocês E tem outro lá Que eu não lembro o nome também Não Esse programa Ele é Brasil Então Eu acho que Tudo que nós faz Que nós tá fazendo com amor Nós não tá fazendo Um programa para nós Nós tá fazendo para você Que tá em casa Na mais distância Os telefones Nossos endereços Tá aí Você tá fazendo aniversário Manda a sua cartinha Ou telefone Nenhum desses telefones Que a gente tá passando A gente vai atender Um dia Ou alguém Vai contar pra você Que não falou o seu nome Então aproveita E passa esse telefone Mais uma vez Para o povo conhecer O telefone do Jeca Tatu É para dar o telefone Não Só passar Passar na porta Não Não só Passar no ar Para as pessoas Copiar E te convidar Para fazer show Eu tô gostando Do seu maior Que você Olha o telefone Meu Olha o telefone 44 É o DDD Viu Você se telefona Pra mim 44 É o DDD 999 52 60 6012 Pode ligar Liga pra mim Nem vou lá Cobrar Não tem problema Que é isso Tá certo Você deixou Cantar mais uma mole Vamos cantar mais uma mole Então Vamos levantar Para nós cantar em pé Para os outros acharem Que nós é novinho Nós esperamos Deixa eu chegar Já que é Tatu Mais uma vez No Sertão em Festa Passa o preto cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Passa o preto cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada O baile tava bom Dança, dança moçada Hoje é canaça foda Tocava até lambada Mas a zepa morena Era a grande atração Dançou com todo mundo E alegrava a função Passa o preto cantou Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Passa o preto cantou Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Foi assim que chegou O tal John Valente De bombacha e espora Armado até os dentes Quis dançar com a zefa E saiu na tangente Ela disse Ela disse Eu não danço Com esse tipo de gente Passa o preto cantou Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Passa o preto cantou Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada A madrugada O tião ficou doido Veja que confusão Já puxou do trabuco Atirou no lampião E rancou da peixeira E rancou da peixeira Riscou ela no chão Só ouvia os gritos Naquela escuridão Passa o preto cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega Chega A madrugada Passa o preto cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada E o jeca E o jeca Coitado Ficou numa Enrascada Na furia Do tião Sanfona Foi rasgada Corre Corre Vou embora É o fim Da tocada O baile Se acabou Vamos embora Moçada Passa o preto Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Passa o preto cantou Cantou Lá na gaiada É sinal que chegou Chega A madrugada Canta, canta Passa o preto Jeca Tatu Aqui no programa Certo Tem festa Motivo de grande Satisfação Pra nós E pra toda Nossa produção E Jeca Cê tá cantando Bonito demais Rapaz Apesar da sua idade Cê é um caboclo Apaixonado Caboclo Cê sabe Dá um trago No cachimbo Pra o pessoal Ver Não, esse cachimbo Aqui é só pão Feito Esse é o único cachimbo Que nunca levou Fumo Eu quero falar Com você que tá em casa E pedir pra nosso senhor Jesus Cristo Abençoar você Com a sua família E ter paciência Porque amanhã Outro dia E Deus proverá Amanhã Deus proverá E Deus tem uma proposta Na sua vida E espere que vai chegar Só ter paciência Com certeza Fica com nós Tem que saber Esperar Ele ainda vai cantar Mais uma moda Não precisa Desligar a TV E sair correndo Olha o negócio Aqui no banheiro Não voltar Vai no banheiro Volta logo Volta logo O programa Certo Tá em festa Tá completando 25 anos de programa E eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Agradecer Os internautas De todo o Brasil De todo o mundo Nós estamos aí Com meio milhão De seguidores Quero interar Um milhão Se Deus quiser Mas agora Vai logo Agora já que tá tudo Meu programa Vai ser fácil Porque aí é muito acesso Graças a Deus É O que eu falo Assim dá muito acesso Eu tenho um irmão Que ele dá muito acesso Ele desacorda Desacorda de vez em quando Mas eu quero aproveitar Tudo do programa seu Não tirar proveito Da bondade sua E mandar um abraço Pra todo mundo Onde eu estive Nessa Nessa turnê Que você fez Essa turnê Que eu fiz É muito boa Rapaz Pode falar o nome Da cidade Que você passou Eu estive em Cruzeiro Estado de São Paulo Show da festa Da minha filhada Da TV Aventura Do meu compadre Darcy Ventura Um abraço pra eles E também Aonde É Tive lá Na Holambra É o João Murim O Murim Padre Bencia Na cidade De Eloimende E de lá Fiz Passei por aqui Tô feliz Por estar com você Com essa produção Maravilhosa Desse programa Você que tá em casa Você precisa de saber De ver Como é que é produzido Esse programa É entre família Aquele carinho O que nós faz Daqui pra lá Com muito amor Aqui é simples Programa simples Mas é feito de coração Pra você Que tá aí do outro lado Da telinha Jeca É uma pena O programa está chegando Afinal O diretor tá falando Ali pra nós encerrar Então eu quero agradecer Todas as pessoas Que estiveram em sintonia Com o nosso programa Você que curtiu aqui O nosso amigo Jeca Tatu Nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Ele vai passar mais uma vez O telefone de contato E cantar mais uma moda Pra fechar o programa de hoje Fechar com chave de ouro Quarenta e quatro Nove 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 Cinco dois Sessenta doze Tá eu aqui Liga pra mim Por favor Eu ligo pra você também Eita coisa boa Tchau gente Que vida gostosa é a lida da roça Na minha paioça Lá no Cafundó Hoje eu tenho Onde eu tenho meu ranchinho escondido Porém eu duvido Tem lugar melhor Quem é que não gosta De um frango ou caipira E uma cambuquina Feita no tempero Um pouquinho assado Seja mesmo frito Nosso requisito É ser bom brasileiro Levanto o cedinho Sem fazer zoeira A vaca leiteira Levo pro cercado Depois da ordena Chega o leiteiro Saindo de jeito E vou pro roçado Tem a cisterna Que se chama poço É assim seu moço A vida é só paz Aonde eu trabalho Eu encontro a mais brilho